Música Oi pessoal, meu nome é Maire E vai começar mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz o bolo do smash the cake dele Eu fiz um bolo de cenoura Aqui no canal já tem um bolo de cenoura Sem glúten, sem lactose, sem açúcar Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Esse vídeo bem completinho Ideal pra bebês, é zero açúcar Então vai super a pena dar uma conferida Esse bolo aqui de cenoura a gente fez com açúcar Você pode usar açúcar mascavo Eu ia usar, mas acabou Então eu acabei usando açúcar demerara E também dá super certo Mas você pode usar o açúcar da sua preferência Aqui no meu caso também eu usei forma quadrada Mas você também pode usar uma forma redonda Porque eu queria ele bem em pézinho, bem alto Então eu preferi usar uma forma de pão Uma forma mais comprida, cortar ele no meio E ele ficava de dois andares E a parte mais divertida, né Dá pra ver aqui qual que é É a cobertura Você pode fazer com chantilly mesmo Se você achar que não tem nenhum problema Uma vez ou outra ele comer chantilly Eu fiz isso no teste de quente dele Eu coloquei chantilly Aqueles descaixinhos mesmo Bem fácil Só que dessa vez aqui Eu mostrei pra vocês como é que dá pra fazer O chantilly com a nata A nata tem dois poréns Ela... Se você não tomar cuidado Ela vai virar manteiga muito rápido Então você tem que bater Ficar muito esperta ali Na hora que ela tá quase virando manteiga E parar de bater E também a nata O ponto negativo é que ela derrete muito rápido Então se você vai fazer uma foto no estúdio É, né É climatizada Até aí tudo bem Porque demora um pouquinho mais pra derreter Dá super pra usar ele assim Mas se você for fazer externo, né No sol quente Não aconselho usar nata Porque ela vai derreter bem rápido Então não é legal usar nata É melhor usar o chantilly mesmo, tá Se você for usar o chantilly Eu aconselho usar o de caixinha Que a gente tem que colocar na geladeira Esperar, né Doze horas na geladeira Ou vinte, quarenta minutos no congelador Porque esse demora um pouco mais pra derreter Ele consegue aguentar aí Umas duas horas fora da geladeira Bem tranquilo Dá o tempo suficiente pra fazer as fotos Aqueles que é em tubo Sabe Já bem pronto Que é em tubo Que a gente só aperta E pressiona Pra fazer a cobertura Aquele lá derrete muito rápido, tá Experiência própria Que eu já fiz vários magic cake E aquele lá derretia bem mais rápido Que os de caixinha Então se você gosta desse tipo de vídeo De dicas Comenta aí o que você quer ver no canal Dá muito like Compartilha aí com a galera Se inscreva no canal Bora fazer esse canal Que você chega aí pra lá E bora lá pro vídeo Então pra começar A gente vai precisar de três ovos, né A receita que eu vou fazer São três ovos E a gente tem um ajudante hoje Ele vai quebrar os ovinhos Vamos ver Bora Pode quebrar com mais um pouco Devagarzinho Isso Agora quebra aqui dentro Abre aqui dentro Isso Bota a caixinha aqui Abre Bate aqui pra abrir Mais um pouquinho Isso Agora Abre aqui dentro Uau Bota a caixinha lá Muito bem Agora a gente vai colocar Três ovos aqui dentro Ajuda a mamãe a botar aqui dentro Opa Uau Muito bem Agora a gente vai botar Duas cenouras médias Eu usei duas cenouras médias Mas depende do seu gosto Pode botar uma pequena Ou três grandes Assim Aqui tem duas cebolas médias Agora a gente vai colocar Uma xícara de óleo Aqui ó O óleo Devagarzinho Duas mãos Duas mãos Bota tudo Pode botar Isso Vai Muito bem Agora uma xícara de açúcar Pode ser açúcar mascavo Açúcar Esse aqui que eu tô usando É demerara Pode ser açúcar branco Açúcar refinado Qual que é da sua preferência Agora a gente vai bater Prontinho A gente já bateu Agora a gente vai colocar aqui A farinha e o fermento A farinha Eu vou usar Duas medidas Que a gente usou Do açúcar Tá Então A gente vai botar Duas xícaras de farinha De trigo Uma Mexe, mexe Duas Posso mexer um pouquinho? É Isso, agora veio da mamãe Né Depois o Maxel Mexe mais um pouquinho Combinado Agora a gente vai colocar Uma colher de sopa De fermento Eu vou usar a tampinha Porque Toda receita que eu faço Eu sempre uso a tampinha E sempre dá certo Então eu vou usar Uma tampinha Do próprio fermento Que vem Aí eu vou mexer mais um pouquinho E agora eu vou colocar Nessa forma aqui de pão Na verdade verdadeira Eu sempre uso forma de pão Pra fazer bolo Porque sempre quando eu faço bolo Mamãe Tá Põe bolo na boca Eu sempre faço dois bolos Pra render Porque daí Já aproveita o forno E pra caber Duas formas No forno Eu acabo usando A forma de pão Porque ela é compridinha E se eu arrumar Cabe até três forminhas Então eu preciso usar De pão mesmo Pra fazer bolo Gostou? Tem alguém que gostou Da massa crua Eu também adorava Comer massa crua No final da Da receita Agora a gente vai colocar No forno Eu vou colocar A 200 graus Por 25 minutos Tá Mas você pode colocar Em 30 minutos 180 graus É porque eu tô Com um pouco de pressa Tá Daí eu quero fazer Mais rápido Agora pra fazer A cobertura Que é a parte mais divertida Pra criança Que ela vai explorar O bolo ali Vai destruir Vai brincar Eu vou usar A nata Essa nata aqui Tem que ser 45% ou mais De gordura Senão ela não vai virar Chantilly E outro porém Tem que ser É muito rápido Isso aqui é muito rápido Em 12 minutinhos Nem isso Tá pronto Saúde Se bater muito A nata Ela vai virar manteiga Então tem que Não pode piscar Tá Tanto que eu vou ficar Aqui de olho E se passar De virar manteiga Eu vou mostrar pra vocês Mas Eu vou Colocar um pote todo Tá Tem 300 gramas Quer ajudar a mamãe? Ó Pega aqui E coloca aqui Tá bom? E eu não vou colocar açúcar Tá Eu vou deixar A nata purinha mesmo Ó Segura aqui Segura o pote E pega a colher E coloca aqui Pra mamãe Isso E o corante Eu vou colocar Bem pouquinho também É uma Duas gotinhas No máximo De cada cor Eu vou usar Amarelo Vermelho Azul E verde Pra ficar bem colorido A nata Ela tem que estar No mínimo 12 horas Na geladeira Ou 20 minutos No congelador Pra tomar cuidado Pra ela não congelar Ela tem que estar Bem gelada Pra ela poder Tanto virar chantilly Quanto ela poder Virar a manteiga Ambos Ela tem que estar Bem gelada Tá E no máximo 13 minutos Na batedeira Gente Vocês vão ver Ela não vai ficar Nem isso Pra poder virar chantilly É muito rápido mesmo Vamos bater Ele tem medo Da batedeira Então eu vou ver Se eu consigo bater Com ele aqui Gente Eu morro de medo Nessa parte De ela virar A manteiga Porque eu já fiz Eu sempre faço A receita Antes de apresentar Pra vocês Pra ver se dá certo mesmo E a primeira vez Que eu fiz Eu fiquei me batendo Ah esqueci da vida Virou manteiga real Já E uma manteiga Bem gostosa Agora eu vou usar Esses saquinhos Se você tiver saquinhos De confeiteiro Melhor ainda Mas eu não tenho Na verdade até tem Só que eu não sei Onde está Os biquinhos Vou mostrar pra vocês Como é que ficou A textura É só nata Aqui só tem nata Não tem açúcar Não tem nada Já coloquei aqui Aqui no meio E aí eu vou botar Um em cima Do outro Vou ver se está O tamanho certinho Um ficou um pouquinho Maior que o outro Então eu vou Tirar E agora Ele ficou assim Comprido Era assim mesmo Que eu queria Que ele ficasse Ele ficasse Meio quadrado E alto Porque a graça Dos mestres aqui Que é Aquele bolo Grande Espalhafatoso Mas se você quiser Pode fazer Com uma forminha redonda E agora A melhor parte A gente vai Fazer a decoração E aí eu coloquei Tudo no saquinho Vou fazer um furinho Aqui na ponta E vou decorar Essa parte aqui Eu tenho zero habilidade Com isso Então eu vou fazer Do jeito que eu acho Que vai ficar legal Aqui nas fotos Enquanto eu faço A decoração aqui Tem alguém que está ali Comendo O bolo Eu vou fazer aqui Duas fileirinhas E vou fazer isso Com todas as cores Duas de cada E aí E aí E aí E aí E aí E E O que é isso? Legenda Adriana Zanotto